Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia de vendas aqui na rua mostrando pra vocês Olha essas mini calanchoe, que gracinha gente, rosa, branca, vermelha e amarela E uma amarela dobrada gente, apenas, elas estavam apenas 5 reais cada uma Essa linda lágrima de Cristo, que estava a 20 reais, coisa mais linda Rabo de macaco na cuia, 21, 35 reais Esse anturo vermelho, pote 15, estava 35 reais Olha essa gerbra rosa gente, que linda que ela está Perfeita, apenas 30 reais ela está Lindas, lindas, lindas Todo mundo fica perguntando gente, a gente tem uma pequena floricultura na nossa casa Ela fica no interior do Espírito Santo Aí mostrando pra vocês, chifre de veado, essa gerbra tadinha, ela já estava mais descuidada gente Aí a gente cortou a folha dela contigo em casa e deixamos pra fazer muda pra ela florescer de novo Mostrando pra vocês as samambaias, uma mais linda que a outra Essa peperona escante na cuia, ela estava a 10 reais A maioria das samambaias são 25 reais, tem de 20 também Alocasia poli, 20 reais Brico de princesa, 15 reais gente, olha que gracinha Vazinhos a gente levou também pra estar vendendo Olha essa suculenta gigante, que linda gente Mais suculentinhas na vasilha, no pote 11 Essas são Tem de 15, tem de 20 Os cácteos são 15 reais Tem também essas folhagens lindas Que a gente levou apenas 5 reais Suculentas Essas são 10 reais Mais suculentinhas no chão Folhagem colorida Que é essa Vocês falam tinhorão né A gente fala que é Caladium Aí também tinha esse amudinho de calagem diferente também 5 reais Mais vazinhos Música Obrigado.